Fala galera! Fala galera! Você vai ficar olhando pra mim ou eu vou olhar pra mim? Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do DevCast aqui na DevMedia. Eu sou o Estevam. Eu sou o Bruno. Eu sou o Rodrigo. E nesse DevCast a gente vai falar sobre o React Native, que é mais um dos frameworks de JavaScript que eu ouvi falar esse ano, já que saem 50 a cada mês. E o Bruno, que é o programador React com mais experiência aqui entre a gente, vai abrir esse DevCast para a gente falando o que é o React Native e o que ele tem de diferente desses outros frameworks de JavaScript. Então, o React Native é uma framework com um fim específico, que é desenvolver aplicações nativas, mobile, usando o JavaScript. E o React é uma biblioteca para a gente poder construir interfaces gráficas. No React Native a gente usa o React para poder construir as aplicações. Então, Bruno, quando a gente fala de React, a gente está falando de programação web, voltada para o navegador. Quando a gente fala de React Native, a gente já está falando de uma programação voltada para o mobile. Isso. No React Native a gente vai usar o React para poder construir as interfaces. O que vai mudar nele são os componentes. A gente não vai mais usar os componentes para o navegador. Por exemplo, a gente não vai mais usar uma div, um p. A gente vai mudar isso para os componentes do React Native para que ele possa gerar a versão nativa daquilo. Ele vai fazer com que cada aparelho renderize na sua forma nativa, entendeu? Aqueles componentes. Então, eu posso concluir que React e React Native são coisas diferentes. Isso. E dentro do React Native eu uso o React. Para o mesmo fim que eu uso o React para a web, para construir views. Isso. Eu só mudei os componentes que eu vou usar nele. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. E onde é que entra o JavaScript dentro do React Native? Então, no React. No React como um todo, ele e o Native. A gente usa o JavaScript por causa da sintaxe dele. Ele é a linguagem que a gente vai usar junto com o XML, que vai se tornar o JSX. É o que vai permitir que a gente trabalhe com essa formula. Entendi. Então, assim como no Angular, por exemplo, que eu uso o TypeScript, não é JavaScript para desenvolver. No React, no React Native, eu também estou usando uma linguagem diferente. Esse JSX que você falou. Ele é um JavaScript com superpoderes. Ele permite que você coloque o XML no meio do código. Além de atravessar a parede, respirar embaixo d'água, é um superpoderes. Mas a habilidade mesmo dele é isso. De você poder colocar o XML junto do código de JavaScript. Mas então, Bruno, você está falando assim. O React Native utiliza o JavaScript. Mas a gente sabe que o Android e o iOS, eles utilizam uma linguagem nativa. No caso, o Android é Java. Isso. Como é que é feita essa ponte de comunicação? Então, o React Native não converte o nosso código de JavaScript. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Ele tem uma parte dele, chamada Bridge, que faz com que o nosso JavaScript seja executado em uma máquina virtual. E através dela, ele possa fazer chamadas ao hardware e aos componentes de interface. Além de customizar eles. Então, esse código que eu estou gerando com o React Native, o resultado final dele, em execução, no aplicativo, é código nativo. Mas, ainda assim, é um código JavaScript que está controlando o hardware ali de alguma forma. Isso. O JavaScript é o cérebro da nossa aplicação. Então, existe uma API para se comunicar. Isso. O que é que isso é diferente da proposta do Ionic, por exemplo? Porque, no Ionic, você gera uma aplicação usando JavaScript, HTML e CSS. Beleza? No final, isso tudo é uma aplicação web, como você falou, com superpoderes. Porque é uma aplicação web que consegue controlar, se comunicar com o hardware. Sim. Mas, ainda é uma aplicação web, porque ela roda dentro de um navegador que a gente não consegue ver ali no celular, mas tem um navegador executando a nossa aplicação. O React Native não é isso. Ele não executa no navegador. Não, ele não executa no navegador. Ele executa numa máquina virtual mais próxima do hardware do que o navegador. Isso. E aí, ele envia comandos para o hardware, é isso? Coloca um botão ali, vermelho, com a fonte e tal. Coloca uma view, um texto assim, é isso. Então, é aí que entra o Native, do React Native. Ele é nativo dessa forma. Sim. Ele não é um código nativo em Java, mas ele consegue se comunicar como se fosse um código nativo. Isso. Mas, assim, no final, você vai gerar, no caso do Android, um APK. No caso do iOS, é um IPA. Isso. IPA. E o tamanho desse aplicativo? Ele é compatível com um aplicativo que seja feito diretamente com o Android Studio? Nativo, né? É, nativo. Ou ele fica maior por ter mais componentes ali envolvidos? É porque, assim, essa pergunta do Rodrigo, ela tem um fundamento na experiência com ferramentas anteriores, né? Porque eu, por exemplo, quando eu tive o meu primeiro contato com o Córdoba, lá quando começou essa coisa de Córdoba, eu lembro que a gente gerava a aplicação e ela tinha, assim, 150 MB no final. Um Hello World. Porque ali dentro tinha um montão de infraestrutura que fazia a minha aplicação com o JavaScript funcionar num ambiente nativo, né? Se eu gerar uma aplicação Hello World nativa e gerar uma aplicação Hello World no React Native, o tamanho vai ser próximo no final. Ele não vai acrescentar nada ali que faça uma aplicação ter 1 GB. Então, ele não vai chegar 1 GB, mas ele vai trazer algumas APIs que o React precisa para funcionar, o que vai fazer com que ele seja um pouco maior que uma aplicação nativa, mas também não é nada brutal. Vamos dizer, se uma aplicação nativa vai ter 1 MB, ele vai chegar a 10, porque ele tem o core dele e precisa estar lá, entendeu? Claro que a gente pode usar várias bibliotecas de terceiros, o que vai aumentar o tamanho da aplicação. É, isso até numa aplicação nativa, né? A gente está usando a biblioteca 3-part e a gente vai ficar um pouco maior a aplicação. No caso do React, esse tamanho vai ser um pouquinho maior, porque a gente vai precisar ali da biblioteca de componentes dele, né? Que no final das contas ele vai usar para poder executar o componente nativo. Exatamente. Terminei de construir minha aplicação, vou fazer a distribuição na Play Store ou na Google Play. O que eu preciso para isso, para gerar minha aplicação final? No iOS eu vou precisar do Xcode, uma conta de desenvolvedor. Então eu tenho que ter um Mac. Isso. É obrigatório, nesse momento. Na parte de desenvolvimento, se eu não precisar de nenhum módulo nativo, eu não preciso do Mac e nem do Android Studio. Mas para fazer a distribuição eu preciso do... Eu vou, além da linha de comando do Android, eu vou precisar do Xcode e depois é o padrão da loja. É a forma que eles usam para submeter o aplicativo. A política deles. A política, é. A restrições, por exemplo, a Apple tem várias restrições sobre a aplicação. Beleza, galera. Então a gente não fica por aqui, porque esse DevCast só abre a discussão dessa semana sobre o React Native. Espero que vocês tenham curtido, tenham entendido a proposta do framework, que é o mais importante, né? A gente saber se isso é para a gente ou não. Para você continuar acompanhando, tem os cursos aqui da série para você continuar consumindo. Cursos que vão desde a sua primeira aplicação, Hello World, até o CRUD, com o React Native. Então continua acompanhando lá. Se você curtiu o DevCast ou tem alguma dúvida, você pode usar os botões de like e o comentário para se comunicar com a gente. Um ótimo final de semana e bons estudos aí para vocês com os cursos da série. Até o próximo curso aqui na DevMedia. Até o próximo curso. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.